Odeio no caminho Pra encontrar com ela Se viver, se viver Mudei a minha vida só pra ficar com ela Juntei minha vontade com a vontade dela Gosto dela Gosto dela Eu fui ver o samba lá no morro Se final, se final Ela apareceu e enlouqueci Quando ela sobrou pedi socorro Quando ela sorriu eu descobri Tô na tela Gosto dela A tristeza logo passa Chega Agora meu balanço está no balanço dela Eu sigo dela Gosto 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 dela Se te lê no puto no tega Se te manda lá pra ti Se te manda lá pra ti